Então vamos dar sequência, com o projeto já inserido ali no NetBeans, iniciado aqui, eu preciso primeiro agora então organizar o banco de dados para que ele funcione. Então nós fizemos no módulo anterior, eu vou até abrir aqui novamente o champ, você precisa ter o champ iniciado, tanto no Apache quanto no MySQL. No Apache por quê? Porque aqui você vai precisar digitar o localhost e acessar o phpMyAdmin para trabalhar com o banco de dados local. Se você acompanhou o outro módulo, aprendeu a inserir o banco de dados em nuvem, quiser continuar com o banco de dados em nuvem, perfeito, não precisa fazer alteração nenhuma. Pode manter o banco de dados em nuvem com as opções aqui do seu servidor, como eu tinha passado. Eu vou continuar criando o local e no final eu vou mostrar novamente essa etapa aqui, que é bem simples como a aula e a gente coloca esse banco de dados em nuvem. Então aqui eu vou ter as informações justamente do meu MySQL, o nome do banco de dados que eu tinha criado é pizzaria, se você não acompanhou o módulo anterior você vai precisar de entrar no phpMyAdmin, clicar em banco de dados, criar um banco de dados chamado pizzaria ou qualquer outro nome que você queira dar, obviamente se você mudar o nome você vai ter que mudar aqui também na URL dele, no final, beleza. Tendo feito isso você vai precisar criar as tabelas, a gente tinha criado aqui seis tabelas, embora eu só desenvolvi para os clientes, então nós só utilizamos a tabela de clientes. Essas tabelas eu vou deixar para vocês aqui também prontas, vai estar dentro da pasta de arquivos, chama tabelas projeto inicial, que foi então as tabelas que foram desenvolvidas aí na aula anterior, no módulo anterior. Então aqui para vocês puxarem uma tabela, vou apagar por exemplo a minha tabela de cardápio. Deixa eu acessar aqui meu banco de dados, eu tenho as minhas tabelas aqui, vamos supor que eu não quisesse, vou acessar o banco de dados pizzaria, não quisesse aqui a minha tabela cardápio. Então vou selecionar ela aqui, eu posso clicar direto em elimina também, ele vai apagar ela. Então se você não tiver nenhuma, aqui ele não vai permitir eu apagar porque tem chave, nós fizemos também além da criação das tabelas, que foi muito importante no curso anterior, a ligação entre elas. Então tem aqui pedidos que são ligados aí a um cardápio, que são ligados a clientes, então aqui ele não vai permitir eu deletar, sair apagando dessa forma porque eu tenho aqui uma chave estrangeira ligada. A de clientes, se eu não me engano, ela não tem também, tem um cliente ligado aí a pedidos e tudo. Mas para você importar ela aqui é só clicar em importar e selecionar arquivo, selecionando aí as suas tabelas. Vai estar aqui dentro de pizzaria, pizzaria não, perdão. Vai estar dentro aqui da pasta do curso, tabelas e você vai selecionando e ele vai importando cada uma das tabelas. Ok. Banco de dados então inserido, tabelas inseridas, eu já posso começar a testar aqui o meu sistema. Então ele tem que estar funcionando como nós deixamos aí no final do primeiro modo, que era o coração aqui do sistema. Vou com o botão direito sobre o sistema pizzaria e vou clicar em executar para que ele possa aqui iniciar. Nós tínhamos também inserido para que a página de... a página tela principal, já já vou mostrar as telas aqui, as telas. A tela principal fosse a tela de entrada do nosso sistema, porque na verdade é ela que vai chamar as outras. Então nós fizemos ela, colocamos menu aqui com ícones, né? Eu personalizei muita coisa, mas de concreto mesmo que foi criado, foi só que o desenvolvimento do cadastro dos clientes para que eu pudesse explicar a orientação a objetos que era foco do curso anterior. Para você testar aqui, clica nesse primeiro botãozinho que é o botão novo, que ele vai te permitir então inserir registro. Ele já vem com a data aqui, vem com máscaras, puxa o código do banco de dados. Então aqui ele dá o meu décimo primeiro, porque lá eu tinha até então, vamos entrar aqui em clientes, ele tem que me mostrar então até o código 10, então até o cliente 10 foi cadastrado. Ele já me dá a opção ali do último registro, mais um. Então nós fizemos isso aí. Vou colocar aqui um outro cliente. Ok. Um telefone qualquer aqui de acordo com a máscara. E aqui eu clico para ele poder salvar. Então registro salvo com sucesso. Se eu buscar esse cliente aqui, ele já vai aparecer para mim dentro da minha JTable. Eu posso selecionar, editar. Eu só não fiz a exclusão porque num sistema desse você jamais vai poder fazer a exclusão do cliente, porque depois ele vai estar relacionado com pedidos, com itens. Então isso vai dar problema dentro do seu sistema. Então uma vez feito aí o cliente, você não vai poder excluir esse cliente aqui. Para que você remova um cliente, você tem que remover todos os pedidos, tudo relacionado a eles. Senão você tem problema dentro do seu sistema. Na próxima aula então, nós já vamos começar o cadastro dos funcionários. Reaproveitando aquilo que foi passado no curso anterior, que foi as classes criadas. Aí vai estar então a grande vantagem da orientação de objetos.